Deus nos guarde em seu santo amor O Seu nome louvaremos Onde quer que nós achemos Deus nos guarde em seu santo amor Ao voltar Jesus estaremos Livres de qualquer combinação Junto aos santos nós reinaremos E perfeita e santa união Deus nos guarde santificação Nos perigos da jornada Tempo em breve terminada Deus nos guarde em santificação E perfeita e santa união Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivermos E ao fim perfeito sermos Deus nos guarde com a sua paz Ao voltar Jesus estaremos Livres de qualquer combinação Junto aos santos nós reinaremos E perfeita e santa união E perfeita e santa união